A crise na segurança pública no Rio de Janeiro levou o governo brasileiro a decretar uma intervenção federal no Estado em fevereiro deste ano. A medida gerou muita polêmica quando criada e agora foi tema de um encontro que debateu os desafios do MPF na proteção dos direitos humanos e no controle externo da atividade policial. A proposta é fazer uma articulação conjunta e de proteção aos direitos humanos. Luciene conseguiu transformar a dor em luta. Foi nela que achou uma forma de sobreviver à perda do filho de 16 anos, estudante, sem antecedentes criminais, morto pela polícia numa chacina perto de casa. Quando aconteceu o que aconteceu com o Rafael, eu descobri o que estava acontecendo à minha volta já há muito tempo e eu não percebia. O sofrimento que já havia à minha volta eu não percebia. Luciene e representantes de várias entidades que trabalham pelos direitos humanos e sociais participaram do colóquio sobre a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, promovido pelo Ministério Público Federal. Trouxeram relatos de quem só tem visto a violência crescer nas comunidades. A gente já monitorou para mais de 20 chacinas nesse período. Então, para a gente da Baixada, que já é um território histórico com a presença de milícias, esse projeto de intervenção veio ampliar um pouco essa violência. A intervenção na segurança pública do Rio deve terminar no próximo dia 31 de dezembro. No balanço deste processo, para os MPs federal e estadual, fica o desafio. O Ministério Público não é parte integrante da polícia, é um fiscalizador dela e tem que atuar. Não é razoável que na luta contra o crime, o pobre, o morador, o cidadão das comunidades tenha que pagar o preço. Ele já paga o preço da opressão, do tráfico, da milícia. Ele não tem que pagar o preço, o custo do combate ao crime a qualquer preço, que seria a violação frequente de direitos humanos. O principal objetivo desse evento é reforçar, consolidar a rede de apoio e proteção às comunidades mais pobres, que em episódios como esse, GLOs e intervenções, acabam se tornando mais vulneráveis. Legenda Adriana Zanotto